Música Neste bate-papo, além de muito trabalho, também tem espaço para as lembranças de uma viagem recente. Na verdade, este fórum, ele foi de suma importância, não só para a universidade, mas também para as nossas formações, enquanto pró-reitora, a Renata trabalhando na parte da curricularização, não só os contatos que nós fizemos, mas de saber que a gente está no caminho certo. E a troca de informações que nós tivemos lá, essas trocas realmente das comunitárias que são importantes, então nós vimos que nós estamos no fazer correto. E trouxemos também várias experiências e também externamos as experiências nossas para eles. Olha, foi muito importante, a gente ficava o tempo todo muito feliz em saber da necessidade de estar ali, dialogar com esse grupo, a gente não ficar isolado. Então a gente estava num fórum das comunitárias, dialogando com outras instituições que têm o mesmo perfil da Univale, e isso é muito importante. E o que mais destacou para a gente foi realmente esse processo, que a gente tem aí um prazo de três anos, para implementar a curricularização da extensão em todos os cursos de graduação aqui da Univale. A pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Univale, Kisla Zaquet, e a professora Renata Greco, representaram a Univale em Santa Catarina, em um encontro da Foreste, o Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades. No debate, o papel da extensão. Nós, como uma universidade comunitária, nós temos esse papel, né, desse fazer. E a extensão nada mais é do fazer do que cada curso do seu egresso pretende. Então, na verdade, a extensão, ela torna-se a universidade mais importante na parte social, e a integração da extensão com o ensino e a pesquisa. Foram dois dias de aprendizado, e além de debater a importância da extensão, também teve espaço para assuntos específicos, como a curricularização da extensão. Mas, afinal, o que seria isso, hein? A curricularização da extensão é exatamente trazer a extensão para o currículo de todos os cursos. Então, como que funciona a extensão, né, ou funcionava até então? O projeto abre o edital e o aluno se candidata para a vaga. Essa é uma extensão institucional. Agora, nós vamos ter também a extensão curricular, que é aquela que será obrigatória para todos os estudantes. Então, é essa a grande diferença. Antes, nós tínhamos somente uma extensão opcional. Agora, além da extensão opcional, todas as instituições têm que ter a extensão curricular de todos os cursos. Agora que já está tudo explicado, é botar a mão na massa e aplicar toda essa troca de experiência. São dois desafios. O primeiro, que na discussão lá do fórum, na verdade, a gente estava estudando uma resolução para ser aprovada, que deve ser aprovada agora em novembro. Essa resolução, ela bate justamente nesses 10% de todas as obrigatoriedades e ainda, até 2021, nós temos que dar conta desse recado. Mas o grande, assim, vamos colocar, o grande presente que nós tivemos foi que nós estávamos no caminho certo. A gente começou de uma forma muito correta. Nós começamos um trabalho de acolhida e de formação. E, dessa forma, a gente conseguiu que todos os coordenadores e os seus NDS estivessem junto com a gente. Então, essa é a nossa facilidade que nós colocamos lá no fórum de extensão em Brusque, em Santa Catarina. Por quê? Porque nós já estamos com a nossa equipe formada pronta para trabalhar. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada. E, dessa forma, a gente está com a nossa equipe formada.